Eu sou o padre Carlinhos da paróquia de São Jorge do bairro Independência e é com muita alegria que desde já convido a todos para participarem da festa do nosso padroeiro Grande Marte São Jorge e nós já temos uma programação que foi organizada pelo padre, pelo conselho da paróquia e eu gostaria de divulgar essa programação e deixar o convite aqui a todos vocês. Então a nossa festa de São Jorge desse ano de 2012, ela começa com um tríodo preparatório, nós queremos nos preparar bem para a festa do nosso padroeiro e esse tríodo ele inicia-se no dia 20 de abril, que é uma sexta-feira, nós teremos a missa às 20 horas e esse ano contamos com a presença do nosso querido padre Antônio Rodrigues, Esse padre que praticamente construiu a nossa matriz de São Jorge com o esforço dos fiéis, então haverá missa às 20 horas e em seguida a oração do tríodo. No dia 21 e 22, que é sábado e domingo, a missa será às 19 horas e em seguida as orações do tríodo. Na segunda-feira, que é o dia do nosso padroeiro, dia 23 de abril, então temos missa também em vários horários. A primeira missa é às 7 horas da manhã. Eu mesmo vou celebrar, é a missa de iniciação de todos os trabalhos desse dia, 7 horas da manhã. Depois teremos uma missa às 9 horas da manhã com o padre Francisco, ele que é também um dos fundadores, digamos assim, da nossa paróquia. O padre Francisco celebrará às 9 da manhã. Às 11 horas da manhã teremos uma outra missa, desta vez com a presença de um padre que vem lá da administração apostólica São João Maria Vianney de Campos, o padre Gaspar, ele é o reitor do seminário. Então ele vem celebrar a santa missa para nós e teremos a presença do coro, do seminário da administração apostólica São João Maria Vianney. Ao meio-dia teremos o almoço do padroeiro e às 15 horas vamos ter a missa dos enfermos com nosso querido padre Quim, nosso grande amigo colaborador da paróquia e a presença de outros sacerdotes amigos que vão concelebrar conosco. Às 17h30 vamos ter uma apresentação da banda do batalhão, lembrando que São Jorge era um militar, então ele é padroeiro também dos militares. Então os militares vão se apresentar honrando o seu padroeiro São Jorge. Às 18h30 a nossa procissão bem bonita, bem festiva, percorrendo as ruas do bairro, do nosso bairro Independência. E na chegada a santa missa. E esse ano também nesta santa missa teremos a presença de um padre que vem lá de Mar de Espanha, padre Éder Luiz Pereira. E ele vem celebrar para nós, foi ordenado dia 24 de setembro do ano passado. E na nossa paróquia nós temos várias pessoas que são de Minas, que são de Mar de Espanha. Então vamos ter a alegria de ver o padre, padre Éder, celebrando essa santa missa. Lembrando também que ele é meu conterrâneo e que vai ser uma alegria recebê-lo na nossa paróquia, ele é de Barbacena e eu também. Então vamos celebrar juntos a missa do nosso padroeiro. Então fica esse convite para cada devoto de São Jorge, para cada petropolitano, cada diocesano de Petrópolis para participar conosco e viver esse momento de fé. São Jorge, que é venerado em vários países do mundo inteiro, principalmente no Oriente, ele possui duas festas no Oriente e muito celebrado aqui também no nosso Brasil. É uma influência portuguesa, é uma herança portuguesa que nós tivemos aqui no nosso país. São Jorge, que lá no século XVIII, ele ia à frente das procissões de Corpus Christi, era comum isso, na procissão de Corpus Christi, nas cidades históricas, saiu uma imagem de São Jorge como o protetor do Santíssimo Sacramento. Então ele possa abençoar a cada um, a cada devoto, a cada adorador do Santíssimo Sacramento, a cada um que tem devoção à Nossa Senhora, obediência ao Papa, que nós possamos então fazer uma festa bem bonita, bem piedosa, bem de acordo com a lei de Deus e todos estão convidados. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau.